Abala o topo É melhor deixar ficar Quem não pode comandinga Não carrega a patoá Abala o topo É melhor deixar ficar Quem não pode comandinga Não carrega a patoá Abala o topo Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abala o topo Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abala o topo Abala o topo É melhor deixar ficar Quem não pode comandinga Não carrega a patoá Abala o topo É melhor deixar ficar Quem não pode comandinga Não carrega a patoá Abala o topo Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abala o topo Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abala o topo Abala o topo Abala o topo Abala o topo Legenda Adriana Zanotto